E antes de terminar o Tarobá Esporte, temos o nosso mural do Facebook. Pra quem não conhece, nossa fanpage é Tarobá Esporte Londrina. Vai lá na barrinha de pesquisa, digita e clica em curtir. Se já curtiu, pode mandar o conteúdo pra gente. Quem enviou a foto de hoje foi o Marcos. Temos a foto já aí? Temos! Nesta imagem, o Marcos aparece com o filho, o João Pedro, lá no estádio do Café. Matando a saudade do tubarão que ficou três meses sem disputar uma competição pra outra. O Marcos agora tá indo em todos os jogos. Nesta outra foto aí, temos também o João Pedro fazendo aquela pose com o centro da cidade de Londrina ao fundo. Muito bonita a foto mesmo, um grande abraço pros dois. Vale lembrar que o tubarão só volta a jogar no outro fim de semana. Vai ser contra o Rio Branco lá em Paranaguá, ok? Se você quer mandar o seu vídeo, sua foto, sua sugestão, é só você entrar na nossa fanpage do Facebook. Tarobá Esporte Londrina, beleza?